Olá alunos, professor Lindamar falando, tem mais uma aula gravada para você que não pode vir na aula presencial. A gente está dando sequência nos estudos da apostila, para que você possa estar acompanhando para não ficar atrasado em nenhum assunto, não ficar sem fazer nenhuma atividade. Hoje a gente está na página 67. A gente tem falado sobre horas, dias da semana, matérias escolares. Então você abre aí sua apostila, por favor, na página 67, que nós vamos criar aqui nessa atividade um horário fictício Para quem está estudando, pode colocar o horário verdadeiro, não tem problema, é só para a gente preencher essa tabela. E vamos falar então aí sobre as siglas dos dias da semana e essas matérias aí escolares que estão sendo mostradas. Então aqui nessa atividade da página 67 vai estar falando assim, Write your own school subject schedule. Write é o verbo escrever, então como não tem sujeito aqui, escreva. Your pode ser seu, sua, seus ou suas. Own em inglês é próprio, própria, próprios e próprias. Tudo aquilo que indica qualidade em inglês, desde que não tenha um adjetivo específico, ele vai servir tanto para singular, plural, masculino e feminino. Então no caso aqui, a palavra aqui eu posso traduzir das quatro maneiras. Posso traduzir como singular, plural, masculino ou feminino. Então nós temos aqui, school, subject, schedule. Então o que isso vai ser? A gente tem que traduzir olhando qual é a última palavra. Isso aqui é programação. Programação no sentido de horários pré-definidos. Então hoje é chamado de schedule. Cuidado para não falar schedule. Schedule. Então escreva seu próprio horário. Ou programação de horário. Vamos traduzir como horário que vai dar certinho aqui para a questão escolar. Escreva seu próprio horário. De matérias, subject, que é matéria. School, que é escola, vai ficar escolar. Lembre que as palavras que vão ficando para trás, elas vão servir como qualidade. Nesse caso aí, nós temos três substantivos. Schedule, horário. Subject, matéria. School, escola. Então quando eu vou colocando ele para trás, ele significa que ele está tomando a função de adjetivo. A função de qualidade. Ok? Então você vai colocando outro para trás, ele também vira adjetivo e qualidade. Então é horário de matérias escolares. Escreva seu próprio horário. De matérias escolares. Write your own school subject schedule. Own. Esse Nzinho aqui, gente, tem que ser pronunciado, tá? Você fala own. Quando fala own. É own. Own. Muito bem. Então quais são essas matérias que a gente vai trabalhar aqui nessa atividade? Português. Português. English. English. Spanish. Spanish. Math. Math. Art. Art. Esse H aqui é pronunciado, tá? History. Geography. Geography. Science. Science. Não pode falar ciência. É science. Science. P.I. Esse P.I. Aqui tá. O que significa P.I. Physical. Education. Educação. Física. Então P.I. Aqui tá. Educação física. Physical. Education. Então nós vamos ter o que aqui na tabela? Time. Time vai ser o horário da aula. Isso aí você vai criar, tá gente? E aí vem os dias da semana, né? Mon. É a sigla pra Monday. Segunda. Tu. É a sigla pra Tuesday. Terça-feira. Wed. É a sigla pra Wednesday. Quarta-feira. Th. É a sigla pra Thursday. Quinta-feira. E finalmente, Friday. De Friday. Sexta-feira. Então Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Então apenas sábado e domingo não aparecem aí, tá? Aqui no caso seria Saturday, que a sigla é sat. E Sunday, domingo, que a sigla é sun. A minha palavrinha que a gente usa pra falar sol. Então ficaria sun. Beleza, então? Então horário. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Então aqui você vai criar o horário. Vamos dizer assim que o primeiro horário de aula é sete, né? Sete horas. Vamos botar aqui. Seven o'clock. Um exemplo. Zero, sete, dois pontos, zero, zero. Seven o'clock. Aí o segundo horário aqui. Sete e cinquenta. Então vai ficar seven fifty, né? Zero, sete, dois pontos, cinquenta. Aí vem pra cá. Vamos dizer que o próximo é oito e quarenta. Então eight forty. Zero, oito, dois pontinhos, um quarenta. E aí você vai criar isso aqui. Então vai ter um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete horários, tá? Lembrando que as escolas lá, né? Principalmente fundamental, ensino médio. Elas começam por volta das nove horas da manhã. As aulas. E vão até três horas da tarde. Isso faz com que o aluno permaneça mais tempo na escola. Que eles têm nas práticas esportivas, né? Que é bem levado a sério. A parte musical, arte, fotografia, idiomas. Então tem uma série de matérias, né? Que são até fora da sala de aula. E os alunos, eles são instruídos, né? E no final, aquilo que ele se destaca é justamente o que ele vai ser encaminhado, né? Então, depois que você cria aí o seu horário aí na sua cabeça, escreve aqui, tá? Não precisa ser um horário verdadeiro. Eu dei apenas uma sugestão. E aí o que você vai fazer? Digamos que aqui, na segunda-feira, né? Segunda-feira, sete horas. Seven o'clock. Eu vou colocar aqui, português. Aqui. Aí, sete e cinquenta. English. Oito e quarenta. Posso repetir. English. Aí, nove e meia, né? Nove e trinta. Eu posso colocar aqui, history. Aí depois. Nove e trinta. Eu posso colocar aqui, por exemplo, geography. Então você vai colocar aqui pra encher todos eles. Não tem problema se você repetir dois horários. E depois você faz a mesma coisa aqui. Terça-feira, Tuesday. Cria aqui. Essa atividade aqui, na verdade, você tanto vai criar a prática da escrita dessas palavras em inglês. Né? Praticando. E é importante, né? Você que quer realmente praticar a fala também desses vocabulários. À medida, por exemplo, que você estiver escrevendo aqui o horário, você pronunciar. Como eu falei aqui, sete horas, né? Sete horas em ponto. Então eu vou falar seven o'clock. Sete e cinquenta. Seven fifty. Que na versão americana, as horas são mais fáceis de falar. Então você precisa saber os números, né? Pelo menos de um até cinquenta e nove. Aí oito e quarenta. Eight forty. Nove e trinta. Nine thirty. Então, quando você escrever. E depois você fala, ó. Na segunda-feira. Qual é a programação de segunda-feira? Aí você fala. Seven o'clock. Português. Eight. Eight forty. English. Nine thirty. English. Porque você está fazendo a pronúncia, né? E a gente sabe que quando se viaja, por exemplo, você sempre olha o horário, né? Por exemplo, horário de voo, horário de metrô, de trem. E lá fora você precisa ser realmente bom na hora de entender e falar sobre horários. Então, essa é a finalidade. Então, depois que você terminar aí, você pode pausar o vídeo. Então, completa aí a sua tabela, tá? É importante que faça. Completa aí a sua tabela. E depois que terminar, você pode voltar ao vídeo. Porque aí a gente está indo para a página sessenta e oito. Então, pausa o vídeo aí. Que a gente vai para a página sessenta e oito. Bem, pessoal. Aqui na página sessenta e oito. Tem uma atividade bem legal. Tem a ver também com a parte de matérias escolares, tá? Só que nesse caso aqui, ele tanto é de observação pelas imagens, quanto é para você escrever embaixo. Qual que é a matéria que se refere ao símbolo. E depois você procura aqui dentro as palavras que você precisa encontrar. Então, por exemplo, aqui o pincel, né? Então, para esse tipo aqui de símbolo, você vai escrever, então, art. Art, art, art. E caça essa palavra aqui dentro. Aqui. English, English. Photography, photography. Music, music. Science, science. History, history. History. Aqui está meio dobradinho. Vou colocar assim, para aparecer. Aqui, ó. History. Isso é a página meia oito, né? Português. Português. Math. Math. French. French. E por último. Spanish. Spanish. Então, são todas matérias, ó. Find and write ten school subjects in the word search. Então, encontre e escreva dez matérias escolares no caça-palavras, no word search. Então, word search é caça-palavras. Escreva e procura aqui. Beleza? Pode pausar o vídeo aí, para você poder acompanhar. E logo depois, nós iremos para a atividade extra, na página 114 e página 115. Pausa o vídeo aí, por favor. Enquanto eu vou lá para 114 e 115. Bom, pessoal. A atividade da página 114. Está aqui. Ela vai começar com... Question Tag. A gente já tem explicado aí. Página 114, tá? A gente já explicou em relação ao que é o Question Tag. O Question Tag é aquela pergunta que você faz no final de uma frase. Então, se a frase é afirmativa, o Question Tag é negativo. E ele é sempre invertido com o pronome pessoal. Se a frase é negativa, aí o Question Tag passa a ser positivo. Também invertido com o pronome pessoal. E é fácil você fazer isso, tá? Então, observe. Aí, nessa atividade, ó. Add the appropriate Question Tag and Short Answer. Então, adicione o Question Tag apropriado e a resposta curta. Ok? Então, observe ali, ó. Your cousin is Brazilian. Your cousin is Brazilian. Então, seu primo também pode ser sua prima. É brasileiro, né? Ou brasileira. Então, o que você tem que fazer? Você tem que observar aqui, ó. O verbo ali, ele tá positivo. Ele tá is. Então, você tem que pensar logo. Como é a forma negativa do is? A gente já estudou. É isn't. Ok? Primeiro, você coloca isso aí. Depois, você vai olhar. Bom, se você tá considerando your cousin como seu primo, Então, o pronome pessoal para seu primo é ele. Então, ficaria isn't he? Se você tá considerando your cousin como sua prima, então, o pronome pessoal para sua prima é ela. Então, ficaria isn't she? Ok? Só lembrando que cousin pode ser primo ou prima. Então, esse seria o question tag. Isn't he? Ou isn't she? Beleza? Então, se aqui é positivo, aqui fica negativo. Invertido com os pronomes pessoais. E aí, a gente dá a resposta aqui, ó, positiva. Então, yes, sim. He is. Sim, ele é. Ou, yes, she is. Sim, ela é. Você vai escolher um dos dois, tá, gente? Se você escolher ele, he, você vai colocar ele. He. Colocar ela, she, ela, she. Beleza? Então, observe agora a letra B. Peter's school bag is red. Observe que o verbo também tá positivo. Ó, aqui ele, ó. Peter's school bag is red. A mochila do Peter é vermelha. Então, tá falando da mochila, tá? Não é do Peter. É importante você identificar isso pra não escrever o pronome errado. Então, se a letra is, eu tenho que pensar o quê? E a forma negativa de is é isn't. Isn't. Mochila é ela, mas não é pessoa. Então, quando não é pessoa, você coloca o it. Então, fica isn't it? Isn't it? E aí, você vai pra resposta ali, positiva. Yes. He. Desculpa. Yes. It. Is. Tá? Porque o pronome que tá ali é it. Então, aqui fica it. Yes. It is. Ou seja, sim, é. Falando da cor da mochila. Letra C. Observe que agora são dois sujeitos, ó. Margaret and Elizabeth. E olha só, aqui tá negativo. Arendt. Então, se tá aparecendo negativo, eu tenho que pensar como é ele positivo. Então, a forma positiva de aren't é are. E aí, você vai agora colocar o pronome. Margaret and Elizabeth são elas. São pessoas. Ok? São pessoas. Então, são elas. Então, ó. Pra eles ou elas. They. Então, fica are they. Aí, foi dada aqui a resposta negativa. No. They aren't. Então, não. Elas não são. No. They aren't. Ok? Até aí? Vamos pro próximo. Mr. Roosevelt. Isn't. Muito bem. Aqui tá negativo. Então, lá tem que ser positivo. Então, Mr. Roosevelt isn't 57 years old. O Sr. Roosevelt não tem 57 anos de idade. Então, se ali tá negativo, vira positivo. Sr. Roosevelt é ele. Então, fica is he. Sempre invertido, tá gente? Aqui foi dada a resposta negativa. No. He isn't. Então, não. Ele não tem. Ok? Então, essa é a primeira parte aí da unidade 5. De tarefa extra. Beleza. Anota aí. Qualquer coisa você pausa. Pode voltar o vídeo. Não tem problema, não. O bom dos vídeos gravados, né? Dos links. É que você pode estudar aí quantas vezes você quiser. Pra não ficar nenhum tipo de dúvidas. Vamos ver, então, o item 2. Complete the questions using what, what time, where or who. Então, complete as perguntas usando o que, que horas, onde e quem. Tá? Isso aqui é bem específico, tá gente? Esse who só pode ser usado pra pessoas. Where é sempre pra localização, né? A localidade. What time é sempre referente a horas. E what pra coisas em gerais, né? Que é o que, qual ou quais. Então, você vai descobrir observando a frase, ó. Então, is your mother from, she's from the United States. Então, tá falando aqui, ó. De localização. E eu falei que pra localização, né? Localidade, você pergunta com where. Então, a pergunta vai ser where is your mother from? De onde é a sua mãe? She's from the United States. Ela é dos Estados Unidos. Aí vai pra letra B. Is that boy? He's my brother. Então, aqui tá falando de pessoa. Ele é meu irmão. Então, pra você saber sobre pessoas, você usa who. Então, a pergunta aqui vai ser who is that boy? Quem é aquele garoto? He's my brother. Ele é meu irmão. Na letra C. It's 9.30. São 9 e 30. Então, tá falando sobre horas. Então, pra horas, a gente usa what time? Então, a pergunta, what time is it? Que horas são? It's 9.30. São 9 e 30. Letra D. His name is William. Então, o nome dele é William. Tá perguntando sobre coisas em geral. Então, utiliza-se what. Então, qual é o nome dele? What is his name? His name is William. O nome dele é William. Letra E. What day? Por quê? Tá falando sobre dia. Então, é coisa em geral. Today is Thursday. Hoje é quinta-feira. Então, what day is it today? What day is it today? Então, se tá falando sobre coisa em geral. What? What day is it today? Que dia é hoje? Então, hoje é quinta-feira. Beleza? Essa atividade aqui, do terceiro, ó. Read and draw the hands on the clocks below. Leia e desenhe os ponteiros dos relógios abaixo. Então, aqui. It's 10.25. Para quem não conhece a hora de ponteiro, tá aí a oportunidade de aprender, né? Então, são 10 e 25. Então, tá lá. O ponteiro menor, apontando aqui entre o 10 e o 11. E o número 5, né? Porque sempre multiplica por 5. Então, 10 e 25. Então, tem que desenhar aí os ponteiros. Na letra B. It's 11 o'clock. Como esse aqui é hora inteira, não tem minutos. É obrigatório usar a palavrinha o'clock no final. E sempre observe. Quando você tá falando das horas, você inicia a frase com it's. 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 Então, são 11 horas. Então, ponteiro menor em cima do 11, já que a hora tá exata. E ponteiro maior em cima do 12. E a letra C. It's 9.5. Ou você pode falar It's 9.05. 9.5. Então, tá lá. Menor no 9. E o maior aqui no número 1, tá? Então, 9 e 5. Beleza aí? Qualquer coisa, palma o vídeo, volta aí. E vamos pra página 115, que é a última parte dessa aula aqui. Que é o restante aqui dos relógios. Estou observando aqui. Vou colocar aqui. Então, vamos lá. Então, na letra D. It's 5.30. Então, são 5 e 35. It's 5.30. O que nós vamos fazer aqui? Tá lá, ó. O ponteiro menor, quase em cima do 5. E o maior no 7. Então, It's 5.30. Desenha aí, o ponteirinho aí. Beleza? Vamos pro próximo. Letra E. It's 3.45. Então, como já tá se encaminhando pra 4 horas, o ponteiro menor, ele não vai ficar em cima do 3. Ele fica entre 3 e 4, ó. Tá? Então, o menor entre 3 e 4. E o maior ali no 9. Vai dar o 3 e 45. 3, 45. E esse último aqui, na letra F. It's 4.50. Então, 4 e 50. Então, já tá se encaminhando pra 5 horas. Então, o ponteiro aqui, ó. Fica quase perto do 5, ó. O menor. Como é 50 minutos. Então, vai lá o maior em cima do 10. Beleza? Então, o que a gente trabalhou nessa aula foi essas extras, né? Que traz uma revisão de question tag. Horários também, que vocês estão vendo aí. A gente viu aí a parte de matérias escolares. Que você possa estudar esse vocabulário, que é super importante. Pratica aí a pronúncia. Qualquer coisa, volta o vídeo aí. Quantas vezes quiser. Pra poder ficar bem afiado aí na língua inglesa. Beleza? Muito obrigado a todos. Bye, bye!